Olá leitores de popular, bem, hoje nós iniciamos aqui o nosso quadro português expresso, mas eu pergunto a você, como é que nós grafamos expresso? Com X, do jeito que está sendo grafado aqui, e dois S, ou seria assim, com S e com dois S? E aí? Bem, vejamos. Expresso com X, está ligado à ideia de rápido, nosso quadro, por exemplo, é um quadro de dicas rápidas, 1 minuto e 15 segundos no máximo, portanto, é um quadro expresso com X, um ônibus, expresso, está ligado à ideia de rápido. Já expresso com S, está ligado à ideia de exprimido, até alguns dizem que o café teria que ser expresso com S, porque é a forma como ele é feito, mas não é não, em português, expresso é com X, independentemente de ser o café, o ônibus ou o nosso quadro. E por falar em quadro, se você tiver uma dúvida sobre alguma palavra em relação à língua portuguesa, por favor, mande a dúvida pelo WhatsApp, que no próximo quadro nós vamos falar aqui a você sobre ela. Um grande abraço e até a próxima! E aí